Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. É claro que nesse momento está a caminho de Salvador para o duelo com Bahia, que acontece nesse sábado 7 horas da noite. Lembrando que as rodadas vão acontecer, na verdade a rodada do Campeonato Brasileiro começou ontem, Fluminense jogou ontem, Criciúma também jogou ontem. Hoje tem jogo, por exemplo, Fortaleza e amanhã outros jogos vão acontecer, porque no domingo tem eleição, então no domingo não tem jogo, tá galera? E no vídeo de agora vamos falar do Hugo Souza. Muita gente me perguntando se o Hugo Souza pode voltar para o Flamengo, tendo em vista que até ontem, ou melhor, até hoje, e eu vou contar para vocês mais detalhes dessa situação, o Corinthians não tinha pago os 500 mil reais em relação à multa para poder escalar o Hugo Souza na quarta-feira contra o Flamengo. E aí muitos torcedores do Flamengo me perguntando se o Hugo Souza pode voltar ao Flamengo. Eu vou explicar toda essa situação para vocês. Tem também pai de Gabigol mandando em direta para Tite, Zico falando de Felipe Luiz e tem desfalque de última hora no Flamengo. Esse jogador não viajou com a delegação, jogador titular, hein? Jogador titular não viajou com a delegação para pegar o Bahia nesse sábado. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, vocês estão me vendo aí de corta-vento. Está um frio danado aqui no Rio de Janeiro. E esse corta-vento é da Simples Reserva, a nossa parceira aqui no canal Vene Casagrande. A Simples Reserva, para quem ainda não conhece, está perdendo tempo. É a nova marca de básico do Grupo Reserva. Sensacional esse corta-vento é de lá. Eu tenho dessa cor, eu tenho um preto, um verde, eu tenho vários, tá? E é um corta-vento maravilhoso e lá não tem só corta-vento. Vocês estão vendo o link aqui, ó, na descrição do site. Eles entregam no Brasil inteiro. Tem tamanho PP ao 3G, um preço muito bom, muito bom. Uma roupa muito boa, qualidade maravilhosa. Tem uma durabilidade absurda. E o melhor, preço baixo, tá? Qualidade boa, vários tamanhos, uma variedade absurda de tudo. Tem masculino, feminino e ainda tem desconto. Vocês estão vendo o QR Code aí, ó. É o cupom VENED10. Com esse cupom você tem 10% OFF. 10% de desconto nas peças. E repito, eles entregam no Brasil inteiro. É só entrar no link aí do site, tá bom? Esse corta-vento eu super indico. Se vocês acharem por lá, podem comprar, que é maravilhoso. Eu tenho calça, eu tenho camisa, tem cueca, tem bermuda. Nossa, tem muita coisa. Corre lá, porque você pode comprar um presente pra você, enfim, pra alguém. É isso. Aproveite bastante. Vamos para as informações. O desfalque de última hora é o Alexandro, jogador que fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians na quarta-feira. O Flamengo informou que ele não viajou com a delegação porque apresentou um desconforto na posterior da coxa direita e não foi relacionado pra esse duelo. Segundo o Flamengo, o lateral não tem nenhuma lesão e segue trabalho de controle de carga no CT Ninho Durubu. Então, Ayrton Lucas será titular na partida desse sábado contra o Bahia. Eu ainda não tenho o time titular. Tendo em vista que o Felipe Luiz, pelo visto, pode fazer mudanças, né? No último jogo, por exemplo, ele colocou o Gabigol. Ninguém especulava o Gabigol com o Ayrton Felipe Luiz em cima do Vene Casagrande na escalação. Mas calma! Terá a volta. Óbvio que isso aqui é uma brincadeira, tá, gente? Vamos falar de Gabigol. Já que eu citei aí o Gabigol, que foi surpresa na última escalação, o pai dele mandou uma indireta aí nas redes sociais. Tem uma foto do Gabigol sorrindo bastante no embarque para Salvador. E o pai dele falou, meu menino voltou a sorrir, tá feliz e tal, não sei o quê. Uma indireta pro técnico Tite. Eu não duvido nada que seja verdade. Eu fico me colocando no lugar do Gabigol também. Não deve ser fácil você trabalhar com uma pessoa que você sabe que não tem um relacionamento maravilhoso. A gente sabia muito bem que a relação Tite-Gabigol não era das melhores muito por conta da postura do Gabigol, que na ocasião subiu no treino lá, xingou o Tite, enfim. Coisas do passado. Tite agora é passado também no Flamengo. E como disse o pai do Gabigol, o Gabigol voltou a sorrir. E que ele volte a fazer gols também e ajude o Flamengo, independentemente se vai ficar para 2025 ou não. E por falar em Gabigol, vamos falar de Pedro agora, que está lesionado, né? Vocês sabem, só voltando a que vem. Mas o Flamengo conseguiu aí um acordo maravilhoso para diminuir o prejuízo em relação à ausência do Pedro. A FIFA vai assumir salário do Pedro, só que vai assumir por contrato, eles podem, eles devem assumir e vão assumir o valor de contrato que está em CLT. Para vocês entenderem, aqui no Brasil é normal isso. O salário do jogador é dividido até em 60%, pelo menos, no contrato CLT, ou seja, na carteira assinada, e o direito de imagem pode ser pago em até 40% do valor do salário do jogador. Então, um exemplo. O Pedro ganha um milhão no Flamengo. O Pedro pode receber até 40% desse valor em direito de imagem. A FIFA assume o pagamento do valor que está no contrato da carteira assinada. E aí o Flamengo está conversando com a CBF para a CBF assumir o valor que está em contrato no direito de imagem. Então, querendo ou não, é uma causa ganha, digamos assim, no Flamengo para, repito, minimizar o prejuízo. Porque o prejuízo foi absurdo, essa lesão do Pedro. A gente sabe muito bem que o Flamengo caiu muito de produção após a lesão do Pedro. Até porque o Tite não conseguiu achar uma alternativa para jogar. Ele mesmo falou isso em uma entrevista coletiva, que depois da saída do Pedro ele não estava conseguindo o setor ofensivo jogar, porque ele fazia o time jogar em cima do Pedro. Então, fica aí essa informação relevante. Vamos falar agora do Zico, que aprovou o Felipe Luiz. E deu uma dica para ele. Abre aspas para Zico, em entrevista ao canal Goats, no YouTube. Gosto muito do Felipe Luiz, um cara que está preparadíssimo para ser treinador. Bota em prática, o que eu posso falar é, para botar em prática tudo isso, não queira agradar ninguém, ainda mais hoje num plantel com 30 e poucos. Vai ter gente que vai ficar de bico e tal, o importante é você ser justo, ver o que está acontecendo com todo mundo e não dar preferência de preparar esse ou aquele. Então, aí, aprovação de nada mais, nada menos do Zico. O maior ídolo do Flamengo, bacana demais, todo mundo que chega para trabalhar no Flamengo. Eu lembro do Rogério Senne, cara. Quando chegou ao Flamengo, ele falando na entrevista coletiva dele de apresentação, dizendo que ligou para o Zico para pedir permissão para poder entrar no Ninho do Urubu. Parece demagogia, mas isso é sério, gente. O Zico tem um tamanho absurdo. Embora, talvez, nem ele saiba qual é o tamanho que ele tem perante a história do Flamengo. Vamos falar agora de Hugo Souza, galera. Será que ele pode voltar ao Flamengo? Vamos lá. Já respondo de antemão. Não. Ele não pode voltar ao Flamengo agora. Ele só volta ao Flamengo se o Corinthians não exercer a cláusula de opção de compra que pode ser feita a partir do dia 10 de outubro. O que eu acho muito pouco provável que o Corinthians não faça. Até porque o valor da opção de compra é muito baixo. Para o Corinthians seria maravilhoso comprar esse jogador. E qual é o valor da opção de compra? Calma. Vamos para o parte. Primeiro, o Corinthians pagou exatamente hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro, às 17 horas, exatamente 4 minutos. 17 e 4 minutos o Pix caiu na conta do Flamengo. Foi quando o Flamengo reconheceu o pagamento de 500 mil reais do Corinthians pela escalação de Hugo Souza na quarta-feira pela Copa do Brasil. Então o Flamengo já ganhou 500 mil reais pela escalação no Campeonato Brasileiro e 500 mil reais agora pela escalação na Copa do Brasil. Totalizando um milhão. Além disso, o Flamengo já recebeu 200 mil euros pelo empréstimo. O Corinthians pagou ao Flamengo à vista 200 mil euros para pegar o Hugo Souza por empréstimo. E o valor da opção de compra é de 800 mil euros por 60%. Então o Flamengo vai receber do Corinthians, nessa brincadeira do Hugo Souza lá no Corinthians, 7 milhões de reais e ainda vai manter 40% do atleta para uma futura venda. Então, 500 mil reais pela escalação no Campeonato Brasileiro, 500 mil reais na escalação da Copa do Brasil. 1 milhão de reais. 200 mil euros pelo empréstimo, tá? E 800 mil euros pela compra de 60%. 200 mil euros mais 800 mil euros dá quanto? 1 milhão de euros, que dá 6 milhões de reais. Então, só para vocês entenderem a conta. No total, o Flamengo vai receber 7 milhões de reais por essa história toda do Hugo Souza no Corinthians. E ainda mantém 40% dos direitos econômicos do jogador. Para mim, eu vou ser bem sincero, eu acho que o Flamengo errou no valor da escalação. Poderia ter botado 1 milhão de reais, tal como fez com o Rodinei e fez com outros atletas. Mas eu acho que nem o Flamengo acreditava que o Hugo Souza fosse dar tanto certo lá no Corinthians. Porque ele chegou, parecia que ele sempre foi do Corinthians, chegou e se adaptou muito rápido. E hoje é titular absoluto e vem fazendo grandes partidas. Embora no gol do Flamengo de quarta-feira ele tenha dado mole, mas se a gente for olhar o balanço geral da partida, ele ajudou muito mais que atrapalhou. Porque ele fez grandes defesas. Inclusive naquela letra do Gabigol, para mim, o Hugo Souza defende. Não é o Gabigol que dá a letra em cima do Hugo Souza. Não, o Hugo Souza salva a vida do Corinthians. Então, repetindo, o Hugo Souza não volta para o Flamengo, pelo contrário, só se o Corinthians não quiser exercer a cláusula da opção de compra. Venê, como que funciona essa cláusula da opção de compra? O Corinthians tem que pagar à vista esse valor de 800 mil euros ou dar uma garantia financeira que o Flamengo aceite. Tal como fez com o Matheusinho. A garantia financeira é um patrocinador do Corinthians arcar com valor caso o Corinthians não pague. É isso. Vocês entenderam? Espero que sim. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Amanhã tem mais vídeo aqui. Tem vídeo com provável escalação. Enfim, tem muita coisa para a gente abordar de Flamengo. Tamo junto. Não deixe de se inscrever no canal. Ativar a notificação. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se quiser ajudar de maneira financeira, tem o Pix aí na descrição. Tamo junto, galera. Valeu, abraço, fui! Tchau, tchau.